E eu estou com uma informação aqui, de última mão da federação, que disse que a partir de agora eles vão marcar pênalti até 1,5m fora da área para o Atlético. Então, cuidado defesa dos adversários, não vai ser só dentro da área, porque isso já está no limite. 1,5m fora da área agora, se escorregar é pênalti.